A noite de terça-feira foi marcada pela abertura do Arraial do Centro Cultural Banco do Nordeste. O evento movimentou o público presente, que se juntou no calçadão Mundinho Teodoro, ao lado do Centro Cultural, para acompanhar a atração musical da noite e, é claro, as tradicionais quadrilhas juninas. A apresentação musical ficou por conta de Érica do Acordeon. Em seguida, se apresentaram a junina Alegria de Matuto, de Souza, e a junina Dona Sertaneja da cidade de Cajazeiras. Em Souza, o Centro Cultural completa 16 anos no mês de junho e nós conversamos com o gerente Natarajan Rodrigues, que falou sobre a data que vai marcar a passagem de mais um aniversário do importante instrumento que fomenta a cultura na cidade e também falou do evento junino que vai movimentar a Cidade Sorriso. Agora, no mês de junho, o Centro Cultural completa 16 anos de existência de realização de atividades aqui no Alto Sertão da Paraíba. O primeiro Centro Cultural do Banco do Nordeste, também na Paraíba, e fora também das áreas metropolitanas. Então, para nós é um prazer estar aqui, durante esses 16 anos, trazendo uma série de atividades artístico-culturais e, principalmente, dando a possibilidade de oferecer uma grade de programação gratuita e de qualidade para a população do Alto Sertão da Paraíba. Para quem nos acompanha agora, fala um pouquinho da importância do Centro Cultural na questão realmente da exposição de artistas, por exemplo, aqui de Souza. A gente teve uma exposição com algumas mulheres aqui de Souza, também de outras cidades. Eu estive fazendo a cobertura da exposição do Bruno Cesarino também aqui, nesse mesmo espaço, a importância do Centro Cultural para evidenciar também os artistas da terra. Claro. O Banco do Nordeste, como um banco de desenvolvimento, acredita que a cultura é um fator importante para realizar esse desenvolvimento de um povo, de uma região. A gente não consegue desenvolver economicamente um povo dissociando a cultura. Então, a cultura tem que estar inserida. E aí, principalmente nesse contexto do Alto Sertão Paraibano, um centro cultural nessa localidade, obviamente, ele tem que dar respaldo, tem que oferecer uma vitrine, tem que oferecer o apoio que a gente puder. E é isso que a gente tenta fazer durante esses 16 anos, aos grupos e artistas aqui da cidade. Então, sempre que possível, a gente está trazendo, para dentro da nossa programação, dentro das linguagens de artes visuais, de artes cênicas, de música, de cinema, atividades infantis, enfim, todas as linguagens que a gente trabalha, a gente está trazendo grupos e artistas da região, para poder a gente oferecer também essa oportunidade e fortalecer as cadeias produtivas que nós temos aqui. Então, para nós é sempre um prazer de estar apresentando, de estar fortalecendo, de ver artistas crescendo também. E, em algumas vezes, a gente também consegue, de repente, até transpor algumas barreiras do sertão e levar esses artistas para outras localidades. É sempre, a gente tem sempre essa vontade, essa função de fazer com que os grupos e artistas do sertão também sejam reconhecidos, também sejam identificados e também possam levar a sua arte e cultura para outras localidades. A gente tem aqui uma exposição super bacana no hall de entrada que vocês sempre estão atualizando, né? Quanto tempo que essa exposição fica aqui e de quem é? Essa exposição é do artista Flávio Tavares, é importante, é artista paraibano, de João Pessoa. Ela vai ficar aqui até o dia 30 de junho, tá? A gente vai estar aqui com ela até o 30. É uma exposição interessantíssima, chama-se Claustrum, em que o Flávio Tavares, durante o período da pandemia, construiu quase que uma retrospectiva da sua carreira. E é um artista muito importante a Paraíba. Ele tem uns quadros que oferecem visões interessantes, visões grandes, faz referência também a muitas localidades da Paraíba. Enfim, é uma exposição lindíssima, vale a pena conferir, vale a pena você vir aqui no Centro Cultural e dar uma olhada nessa exposição. E outras que também nós temos no restante da programação que a gente oferece durante o mês. Agora, mudando para esse super evento de São João, que vocês estão montando aqui no Centro Cultural, tendo início hoje, é isso? Exatamente. Hoje, dia 6, continua amanhã no dia 7, e a gente vai ter ainda mais dois dias, dia 20 e dia 21, dessa programação especial que a gente chama o Arraial do CCBNB Sousa. O Centro Cultural, ele faz aniversário, né? Foi inaugurado nesse momento junino, né? Para nós é uma honra também estar fazendo esse aniversário nesse instante em que a gente tem essa potência que é o período junino aqui na Paraíba, né? Para a gente aproveitar esse momento, a gente chama também para dentro da nossa programação diversos grupos de forró, forró tradicional, forró pé de serra, grupos daqui de Sousa e da região, além, obviamente, das quadrilhas juninas, que são uma das nossas maiores riquezas. Uma das pessoas que se apresentou aqui hoje, além das quadrilhas, é claro, em dois blocos de meia hora, foi Érica da Caldeon. Érica, seja bem-vinda, fala um pouco dessa festa, tem fim em São João. Muito obrigada a todos, boa noite, a todos vocês, agradecer o esperamento a Deus, agradecer a Sabina e o próprio sonho, o bem são os homens, é o bem da cultura, é o bem da gente, é o bem que eu amo muito. Muito obrigada a todos. A quadrilha que se apresentou agora, Poco de Sousa, Alegria, né? A representante de Aldete, já está há muitos anos à frente da Alegria, né, Aldete? Quantos anos? 25 anos de Alegria, 25 anos de Alegria. Desde a Concepção, está no comando da Alegria de Matuto aqui em Sousa. Essa apresentação aqui na cidade, foi a primeira no São João XXIII? Exatamente, essa foi a primeira, sábado, dia 10, na etapa sertão, que é aqui no centro, né, da cidade, e assim vamos passando pelas cidades. O sentimento de, pode-se dizer, abrir o São João de Sousa, né? Abrir as comemorações juninas, brincando com a quadrilha aqui na cidade. É uma gratidão muito grande, que todos os anos a gente tem, por obrigação, porque se a quadrilha, e se não tiver São João, pra nós, o ano não presta, né? Passamos aquela temporada da pandemia, três anos, né, parado, mas graças a Deus, né, agora estamos de volta. É um sentimento muito forte, né, poder mais uma vez voltar a se apresentar. Uma alegria tremenda, criatura, não cabe no coração. Está ali o noivo, vou chamar ele pra dar uma entrevistazinha com você aqui, né? Ele é o baluá da nossa junina Alegria de Matuto, ele e a noiva. A gente conversa agora com o Gregório, é noivo e coreógrafo ao mesmo tempo da Alegria. O sentimento de se apresentar aqui na cidade de Sousa, abrindo o São João, podemos dizer assim. Olá a todos, primeiramente agradecer o convite, nós estarmos aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. E dançar na cidade de Sousa, né, uma terra que respira cultura, sobretudo junina, é uma satisfação imensa, mais um ano nós estarmos aqui mostrando o nosso trabalho. E aí, aproveitando o ensejo, nós estamos com uma novidade este ano, que é a partir de uma releitura de uma obra de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, um autor português, a gente traz uma característica junina, contando também uma história de amor, que depois de muitos pecados cometidos pelos noivos, a gente consegue entrar na glória e a partir daí, sermos direcionados à terra para celebrar a noite de São João. Pra quem está acompanhando agora nas imagens que a gente fez a apresentação de vocês aqui, pode achar estranho a caracterização, mas vocês estão guardando realmente para a etapa, né? Ah, é verdade. Hoje nós apresentamos só a parte musicada, né, coreografada. Nós não apresentamos o teatro, porque a nossa grande estreia mesmo é no festival dia 10, a etapa certão. Então a gente aprendeu muitas coisas, mas eu tenho certeza que você que vai estar lá na Praça da Matriz, no próximo sábado, irá conhecer toda a história e não vai se arrepender. Está um belíssimo espetáculo.